Música Ovos moles caramelizado Açúcar refinado 500 gramas Água 200 gramas Farinha de amêndoa triturada 250 gramas Gemas 45 unidades Para a gente poder fazer aqui nossos ovos moles caramelizados Famosos ovos moles Que é aquele docinho de ovo Parecendo a nossa bala de coco caramelizada Com a nozes em cima A gente vai precisar aqui então Fazer uma calda de açúcar Com a água e o açúcar Beleza? Ela vai ferver Vou colocar uma tampa Ela vai ferver tampada E assim que ela abrir fervura A gente conta a 1 a 2 minutos Ok? Depois a gente já volta aqui Para fazer a segunda etapa Beleza? Enquanto a nossa calda de açúcar Vai ferver ali A gente vai fazer a outra etapa aqui Rapidinho, tá? Para adiantar o lado Que é As gemas Misturadas com a farinha de amêndoas Tá? Por que que eu vou fazer esse processo aqui? Porque a hora que eu verter a calda A 105, 107 graus aqui No máximo Para que ela não cozinhe as gemas Fica aqueles floquinhos de gema cozidas Que é horrível também No seu No seu paladar E outra Também não deixa dar o ponto De massa de ovos Ok? Então é só isso Primeiro, olha Para adiantar o lado Tá? Ó Misturei bem Tá? Enquanto isso Aguardamos a nossa calda Para ferver Bom, galera Nossa calda já ferveu Tá? E agora eu vou colocar aqui, ó Um ponto De fio fino Tá? Devagarzinho Para não cozinhar muito As gemas Tá? Devagar, ó Até dissolver toda a gema Tá? Ok? Dissolvi a calda de açúcar Então aqui Aí eu troquei de panela Tá? Panela de inox Fundo triplo Para poder cozinhar melhor agora Que eu vou voltar Né? Totalmente ao fogo Tá? Que agora eu preciso Daquele ponto, né? De massa de brigadeiro, né? Para ele poder Ficar bacaninha, tá? Beleza? Então eu vou levar Cozinhar ali Depois voltamos aqui Para ver o ponto Bom, galera É o seguinte, ó Acabei de tirar do fogo Tá, ó A gente fala Às vezes ponto de estrada Ponto de estrada É o quê? Quando você passa A espátula Né? Ela abre aquele caminho Tá? Como o português diz Tá? Ela abre aquele caminho E o doce não cai Tá? Então, olha Feito isso Cozinhei devagar Dica Panela fundo triplo De inox Ou panela de cobre Mas galera Cobre Não bronze, tá? Porque quando é aquele cobre Aquele bronze Banhado no cobre A hora que você Começa a cozinhar Ela começa a pegar A liga E começa a sair A tinta, né? No seu doce Ele vai ficar Tipo aquela liga Parecendo um chiclete Então uma borracha Vejam que a minha massa Vejam que a minha massa Tá? Tá firme Tá bom? Ó Tá bem cozida Tá? Você pode desligar o fogo Quando estiver homogenizando Tipo ponto de creme Você já tira do fogo Ou desliga E a panela Acaba de cozinhar Acaba de cozinhar O resto Tá? Beleza? Para quem quiser Colocar Uma vagenzinha De baunilha Raspada Junto Na hora de ferver A calda Pode também Dar um saborzinho Bacana De baunilha Tá? E a calda de açúcar Elimina o sabor De ovo Tá? Mas quem quiser Aromatizar junto Com a calda de açúcar A baunilha Fica a dica Tá bom? Agora vai para a geladeira Dia seguinte 24 horas depois Vamos fazer as bolinhas Né? E surpresa no final Ok? Bom galera A gente agora Deixou descansar De um dia para o outro Nossa massa de ovos moles Né? Tá? É o que a gente fez Ovos moles caramelizados E Olha Vou fazer as bolinhas Tá? Pequenas Perfex Úmido Só para não Não colar na mão Quem quiser Pode usar uma luva Pode usar um pouquinho De margarina na mão Manteiga Ó Só para fazer as bolinhas Tá? Essas bolinhas A gente vai levar Para gelar Enquanto isso A gente vai ferver A calda Né? Que é a água Açúcar e glucose Para a gente poder Né? Caramelizar O nosso ovos moles Ok? Ó A medida de colher Não precisa ser muito grande Pequeno É um doce bacana Tá? Ó Bem diferente A base de calda de açúcar E amêndoa Gemas Tá? Só que numa proporção Diferente Eu acho que é interessante Ó Beleza? Agora a gente vai levar Para gelar Para firmar um pouquinho Em torno de uma hora e meia Duas horas No refrigerador E depois a gente volta Para caramelizar ele Ok? Calda de açúcar Para caramelizar Os ovos moles Água 500 gramas Glucose 50 gramas Açúcar refinado 1 quilo Bom pessoal Agora a gente vai fazer aqui A nossa calda Aqui de açúcar Né? Para vidrar Ou caramelizar Os nossos ovos moles Tá? Então olha Açúcar refinado Tá? Primeiro E água Vou levar para ferver Assim que levantar a fervura A gente adiciona a glucose E deixa atingir 145 a 147 Aproximadamente 150 graus Com termômetro Tá galera? Ou quando ficar aquele pontinho De guaraná A cor de guaraná Na lateral A gente vai trazer aqui Para poder vitrificar Nossos ovos moles Tá? Então olha Açúcar E água Quando ferver É só adicionar A glucose E deixar atingir Essas temperaturas Que eu disse para vocês Beleza? Cobertura para Tarte de amêndoa Manteiga Sem sal Sem sal 250 gramas Leite 125 gramas Amêndoas laminadas 350 gramas Mel 100 gramas Bom Aqui assim A gente vai fazer a cobertura Da tartezinha de amêndoa É bem simples Tá? Manteiga Né? O nosso mel Tá? Que é para dar sabor E textura O leite E a amêndoa Eu vou levar tudo para cozinhar Por 5 a 10 minutos E já volto para finalizar aqui a tarde Bom Finalizando aqui com a nossa calda Já olha galera Cor de guaraná Um pouquinho Tá? E 147 145 graus Tá? Eu vou aqui agora Olha Colocar uma bolinha Aqui dentro Tá? Dos nossos ovos moles Que está na geladeira Tirar ela com um garfinho Tá? Deixa escorrer um pouquinho Num papelzinho Siliconizado Ou papel manteiga Untado com spray ou óleo E finalizo com a nozes Ok? De novo Olha Nossas bolhas abaixaram Tá? Estou aqui de novo com o garfo Olha Tiro o excesso Finalizo Né? Com mais uma ponta de nozes Tá? Mais uma vez Olha Esse é o famoso doce vidrado Né? Que o pessoal faz Em Portugal E aqui no Brasil também Tá? O importante foi ferver a calda Em fogo baixo Onde a gente deixou a calda Atingir a cor e a temperatura Corretamente Tá? Também são conhecidos Esses dois Como ovos moles Tá? Caramelizados Da região de Aveiro E em Alcobaça Também Numa outra região De Portugal Também são conhecidos Tá? Principalmente Na pastelaria Alcoa Tá? Que fica em frente Ao mosteiro de Alcobaça Vocês vão encontrar Muito Tá? Desses ovos moles Por lá Tá? E no resto do país Há poucos lugares Que trabalham Com essa parte Do vidrado Tá bom? Tá aqui a nossa apresentação Eu vou terminando aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima A CIDADE NO BRASIL